Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, bora aí falar de A Fazenda 14 Deovane diz ter vontade de bater em Tiago e ele brinca, bate com vontade Enquanto esperavam chegar a hora da eliminação em A Fazenda, Deovane brincou com Tiago O peão disputa a permanência no jogo com Débora e Bruno Nossa, eu doida pra dar um tapa na sua cara, pra você se aqueitar, igual mãe faz com menino, sabe? Se é quieta, disse aí Deovane Aí eu ia falar, bate com vontade, brincou Tiago Vini, Thomas, Bia e Lucas, presentes na sala rirem Na sequência, Tiago dançou para os amigos Até porque Tiago ficou na dúvida, né? Se o público iria permanecer com ele na casa ou queria ele fora E ele permanecer na casa, queria saber de você que acompanha a Fazenda Você torce aí para o Tiago, deixa aí nos comentários Se quiser ficar por dentro de tudo que roubem a Fazenda 14 Se inscreva aqui no canal e deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal